O dia mundial das missões e nós temos a grata satisfação de receber hoje, nesse dia, o ícone missionário de Nossa Senhora da Visitação. Esse ícone muito famoso, ele está percorrendo todas as cidades do estado do Rio e, esse final de semana, ele veio ficar aqui em Seropédica. Já percorreu algumas comunidades, daqui nós vamos levar para Santa Teresinha e, da Santa Teresinha, vai para Itaguaí. Então, ele já veio de Mancaratiba, já percorreu Angra, Paraty, toda essa região de Volta Redonda, Resente, Parmanza, Norte do Estado. Todo o estado do Rio está recebendo esse ícone. Depois, na hora da humilha, eu vou explicar qual o significado. Então, vamos dar continuidade à nossa missa, fazendo o nosso ato penitenciário.